Oi pessoal, a gente está jogando um jogo sem Cartwright, pois a gente vai jogar 3 jogos de Cartwright que eu estava jogando, e esse é o primeiro, que tem dificuldades com o médio, muito difícil, fácil, difícil e o médio. Não sei como é que consegue isso, é o carro do veículo municipal, anda, 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 ahhh, eu fiz certo, Nós tivemos que ir para o primeiro vídeo... Let's go! He's so cool! Hey! Look at the shark, let's go! I got you! Whoa! Watch out! Matt, watch out! Stop! Hey! What? Way PVC! Why, why, why? Where are I going? Eeeey, ele está lá. O que é isso? Ooooooo! Eu tenho um entro. Eu encontrei um mestre entro. pam mam 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 ok let's go ok let's go uuuuuhhhhhh tá até que eu filmei que eu filmei que eu filmei Amém. Tá vindo jogar um World. Jesse, vindo jogar a Tower of Landscape 2. Por que só tem 3 pessoas em uma? Por que não partiu? Por que não tem 3 pessoas? 4? Mas por que? Tem que dizer 4. Ela é só uma iniciante. Nem sabe jogar direito. Ah, eu vou ensinar ela. Ok, vamos lá. Aqui na frente. Não é só um dano que nem ganhar a frente. Fora uma vez, ação vai. Pensar em frente. Só atrasar o dia. Certo. Vamos lá. Vamos lá. O que? Cara, só tem as 57 74 moedas nesse jogo É que hoje em dia Não estou tentando conseguir Mas eu acho que é só quando a gente Pense a partida Pelo menos Nesse jogo é tipo O for Skate Só que No jogo com Tau Pra que Jogo do Tau of Hell Então tem vários tipos de água como ácido e também lava Que aliás o do ácido mata a gente muito rápido E o do da lava nos mata e irrite O que? O que? O que? Vai, 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 vai Vai, 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 vai! Se não a água vai subir ainda mais E que se a gente ficar muito tempo nessa água, a gente morre afogado, afogado, tipo, tipo, se alguém ter jogado o Fox Cave 2, vocês já sabem o que que é esse jogo. Eita, agora tem um efeito de blue out. Tá, tá aqui tão... Nossa! Uma pode nos ver, gente. Oca! Ah não, lá vem um lápido. Eu tô bem, né? Muito leve. E um peco tá avançando. Como é que o iniciante é tão próximo? É o mesmo local, né? Eu acho que vai continuar. Eu acho que é para ter experiência. Pronto. Bota no botão. Mas já tá, Bruno. Eu acho que tá achatando nas portas. E por que é a tampa que eu mistei, bicho, isso é, isso é só me chocar esse Roblox. Olha lá, olha só. Eu morri porque, porque o ácido nos mata muito mais rápido. O negócio bugou, o negócio bugou. O que é isso aqui? O que é que eu tô indo? Tá, let's go. Eita. 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 Vou deixar o like e se inscrever no canal Vou deixar o like e se inscrever no canal Vou deixar o like e se inscrever no canal E se inscrever no canal Vou deixar o like e se inscrever no canal